Olha, pela Série D, em jogo de tirar o fôlego, o Costa Rica recebeu o Maringá, jogo difícil. Os donos da casa estavam perdendo a partida até os 45 minutos do segundo tempo, quando o Roberto Baggio, olha o nome dele, empatou de pênalti. Não perdeu pênalti, esse Baggio acertou o pênalti, né? Olha, Dudu, na última bola do jogo, aos 48 da segunda etapa, fez o gol da vitória para a explosão da torcida no estádio Laertão. Com o triunfo, o 3x2, diante do líder do grupo A7, a Cobra do Norte segue na terceira posição, mas agora com o mesmo número de pontos da Inter de Limeira, que está na segunda colocação. E enfrenta o Crec no próximo sábado, às 15h, horário de Mato Grosso do Sul, no estádio Major Levi Sobrinho, lá em Limeira, né? Que legal, hein? Esse resultado para a equipe do Costa Rica, porque nós podemos ter uma equipe classificada para a próxima fase do Brasileirão, da Série D, e a gente torce muito que uma equipe sul-mato-grossense consiga passar outras fases do cenário do futebol brasileiro, porque é dessa forma que a gente vai conseguir também trazer os verdadeiros investimentos, está acontecendo uma mudança importante em relação ao futebol sul-mato-grossense, na Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul, e a gente torce de que a gente vire essa página, né? Do desconhecimento que nós vivíamos há um tempo atrás, parece que as pessoas que estavam lá desconheciam sobre futebol, desconheciam gestão de futebol. E fico feliz de ver a equipe do Costa Rica conquistando uma vitória contra o líder do seu grupo, né? Isso traz moral, traz barganha, traz força para uma cidade que é pungente, que é Costa Rica. Beijo, Costa Rica, região do Bolsão! Estava lá perto, lá, estava tocando lá Inocência, final de semana. Legal ele vai?